O Ximi é uma arte muito chinesa, é um roncon e quando você treina no Ximi te dá muito um pouquinho que você faz, você ganha muito, então o que eu vou fazer agora é um treinamento livre e pessoal, e vou compartilhar com você através do Não Gostei Diz 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 Diz